Olá, olá minha gente. Tom sobre Tom em pauta hoje. Me encontra aqui no Espaço Mítico e você vai ver hoje essa festa de, que é uma tradição, que passa exatamente pelo programa de encerramento da fidelidade, dessa grife que faz e acontece na arquitetura e na decoração. Um beijo aqui para os nossos anfitriões, que é a Fabrícia, a Ana Maria, que é a mentora dessa bela família também, e a Simone. Beijo, bora lá, tá com você a produção. Hoje nós estamos no Espaço Mítico, aqui na Raja Gabaglia, um espaço maravilhoso, e estamos fazendo o encerramento do nosso programa de relacionamento com os profissionais de BH, decoradores, e o lançamento do programa Fidelidade de 2020. E é com muita satisfação que a gente está aqui nessa noite maravilhosa, só comemorando. Olha, a gente não para de receber novidades. Esse ano a gente ampliou muito a linha de iluminação. Nós estamos entrando forte com a iluminação, uma linha maravilhosa, assinada pelo Jader Almeida. E aqui no evento a gente trouxe várias peças que estão ambientando, e fizemos também os painéis, todas remetendo às peças que a gente mais vende e às peças mais atuais da coleção nossa. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, e todo ano a gente faz essa festa de Natal, de fim de ano, e a gente está muito feliz que sempre está sendo um sucesso. A gente está muito feliz. Legenda Adriana Zanotto